E agora você passa a curtir, evangelho e seus teclados, direto do clube do Forro Brega, uma viagem ao tempo, ao vivo. Sou um mandarilho a procurar, e quem eu tanto amo eu quero encontrar. Sou um mandarilho a procurar, quem eu tanto amo eu quero encontrar. Onde a minha amada se escondeu, já estou cansado desta solidão. Será que o meu amor já me esqueceu, ou ela tem outro no seu coração. Sou um mandarilho a procurar, quem eu tanto amo eu quero encontrar. Sou um mandarilho a procurar. E quem eu tanto amo eu quero encontrar. Refolhe seus teclados ao vivo, direto do clube do Forro Brega. Sou um mandarilho a procurar, quem eu tanto amo eu quero encontrar. Sou um mandarilho a procurar, quem eu tanto amo eu quero encontrar. Onde a minha amada se escondeu, já estou cansado desta solidão. Será que o meu amor já me esqueceu, ou ela tem outro no seu coração. Sou um mandarilho a procurar, quem eu tanto amo eu quero encontrar. Sou um mandarilho a procurar, quem eu tanto amo eu quero encontrar. Ao vivo Ao vivo Já curtindo, é Fabiel e seus teclados direto do Clube do Forro Abrega Ao vivo Toda vez que a gente se encontra com o olhar Você me chama pra vadear Quando você passa e me provoca comandar Você me quer pra vadear O nosso caso já está chamando a atenção Precisamos dar um tempo sufocando essa paixão Esse teu olhar me mata, me sufoca, não consigo respirar Quero vadear Fale quem quiser que eu nem ligo O cheiro do teu corpo sinto em minha mão Meu coração quer vadear O fio do teu cabelo preso em meu blusão Meu coração quer vadear O nosso caso já está chamando a atenção Precisamos dar um tempo sufocando essa paixão Oh, esse teu olhar me mata, me sufoca, não consigo respirar Oh, quero vadear Fale quem quiser que eu nem ligo Fale quem quiser que eu nem ligo O fio do teu coração O fio do teu cabelo preso em meu blusão Fale quem quiser que eu nem ligo Oh, esse teu olhar me mata, me sufoca, não consigo respirar Oh, quero vadear Oh, quero vadear Fale quem quiser que eu nem ligo 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 Tão bonito Ontem alguém telefonou Dizendo que tem um outro amor Não vá nessa história De eu bem acreditar Pois o nosso amor Ninguém pode roubar Ninguém me rouba de você Ninguém me rouba de você Essa inveja vamos superar E vamos amar pro mundo ver Ninguém me rouba de você Ninguém me rouba de você Essa inveja vamos superar E vamos amar pro mundo ver Estão querendo me roubar Meu grande amor tão infinito Olha meu benzinho Eu estou tão aflito Querem acabar Com um amor tão bonito Ontem alguém telefonou Dizendo que tem um outro amor Não vá nessa história De eu bem acreditar Pois o nosso amor Ninguém pode roubar Ninguém me rouba de você Ninguém me rouba de você Essa inveja vamos superar E vamos amar pro mundo ver Ninguém me rouba de você Ninguém me rouba de você Essa inveja vamos superar E vamos amar pro mundo ver Ao vivo Ao vivo Quero que você sinta saudade Quero que você venha sofrer Para comprovar minha verdade Quando eu dizia que gostava de você Me cansei de viver de chorando E você me desse o seu amor Pois o nosso tempo foi passando Entre nós dois só ficou ódio e rancor Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer E você está curtindo o Evaniel E seus teclados diretamente Do YouTube do Forro Obrega Ao vivo Cantando histórias Uma viagem ao tempo Quero que você sinta saudade Quero que você venha sofrer Para comprovar minha verdade Quando eu dizia que gostava de você Me cansei de viver de chorando E você me desse o seu amor Pois o nosso tempo foi passando Entre nós dois só restou ódio e rancor Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer Ao vivo Ao vivo Você está curtindo o Evaniel E seus teclados Direto do clube do Forro Obrega Ao vivo E sem carinho e sem amor Eu não consigo mais ficar Vem correndo por favor Se não, meu bem Eu vou chorar Volte, meu bem Volte, meu bem E sem carinho e sem amor Eu não consigo mais ficar Vem correndo por favor Se não, meu bem, eu vou chorar Volte, meu bem, volte, meu bem Volte, meu bem, volte, meu bem Diretamente no clube do Forro Abrega Ao vivo É Foniel e seus teclados direto do clube do Corro Abrega Ao vivo Uma viagem ao tempo Sou pistoleiro, pistoleiro do amor Eu enfrento perigo, baleando a dor Sou pistoleiro, pistoleiro do amor Eu enfrento perigo, baleando a dor Eu não tenho medo de nada, desafio a solidão Os espinhos da estrada não arranham meu coração Vou andando sem destino, em qualquer lugar que eu vá Sempre estarei sorrindo, muito amor tenho pra dar Sou pistoleiro, pistoleiro do amor Eu enfrento perigo, baleando a dor Sou pistoleiro, pistoleiro do amor Eu enfrento perigo, baleando a dor Ao vivo É Foniel e seus teclados Sou pistoleiro, pistoleiro do amor Eu enfrento perigo, baleando a dor Sou pistoleiro, pistoleiro do amor Eu enfrento perigo, baleando a dor Eu não tenho medo de nada, desafio a solidão Os espinhos da estrada não arranham meu coração Vou andando sem destino, vou andando sem destino, em qualquer lugar que eu vá Sempre estarei sorrindo, muito amor tenho pra dar Sou pistoleiro, pistoleiro do amor Eu enfrento perigo, baleando a dor Sou pistoleiro, pistoleiro do amor Eu enfrento perigo, baleando a dor Sou pistoleiro, pistoleiro do amor Eu enfrento perigo, baleando a dor Por que você me chama de ladrão? Só porque roubei seu coração Você precisa concordar comigo Não mereço esse castigo, essa sua ingratidão Você precisa concordar comigo Não mereço esse castigo, essa sua ingratidão Por que não manda logo me prender Numa gaiola bem pertinho de você Aí pode fazer o que bem quer Pancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Me dê uma surra, uma surra de amor Me dê uma surra, uma surra de amor Por que você me chama de ladrão? Só porque roubei seu coração? Você precisa concordar comigo Não mereço esse castigo, essa sua ingratidão Você precisa concordar comigo Não mereço esse castigo, essa sua ingratidão Por que não manda logo me prender Numa gaiola bem pertinho de você Aí pode fazer o que bem quer? Aí pode fazer o que bem quer Pancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Me dê uma surra, uma surra de amor 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 Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Sei que todo mundo quer você Quem mandou você crescer Quem mandou você crescer com esse corpo de mulher Por acaso se me escolher Eu prometo de fazer tudo o que você quiser Meu bem Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Pode chorar, pode sofrer, pode chorar que eu não volto pra você Pode chorar, pode sofrer, pode chorar, pode sofrer, pode chorar que eu não volto pra você Ao vivo Agora que você está sozinha, arrependida pede pra voltar Lamento, mas agora é muito tarde, apareceu alguém em seu lugar Tudo fiz pra ter você comigo, com você eu já sofri demais Apesar que eu ainda te amo, eu sinto muito mas não vou voltar atrás Pode chorar, pode sofrer, pode chorar, pode sofrer, pode chorar que eu não volto pra você Pode chorar, pode sofrer, pode chorar, pode sofrer, pode chorar que eu não volto pra você É bom e abre seus teclados ao vivo É bom e o que você está sofrer, pode chorar, pode chorar, pode chorar, pode chorar, pode chorar, pode chorar... ... O teu amor só me fez sofrer Por isso decidi, não fico mais aqui Vou procurar alguém que um dia me faça feliz O teu amor foi só ilusão Pensava que você tivesse amor por mim Não foi assim, você só maltratou meu coração Vou embora para nunca mais voltar Só agora resolvi te abandonar Sem o teu amor, sem o teu amor Sei que vou sofrer, sei que vou sofrer É melhor sozinho que juntinho de você Sem o teu amor, sem o teu amor Sei que vou sofrer, sei que vou sofrer É melhor sozinho que juntinho de você O teu amor já me fez sofrer Por isso decidi, não fico mais aqui Vou procurar alguém que um dia me faça feliz O teu amor foi só ilusão Pensava que você tivesse amor por mim Não foi assim, você só maltratou meu coração Vou embora para nunca mais voltar Só agora resolvi te abandonar Sem o teu amor, sem o teu amor Sei que vou sofrer, sei que vou sofrer É melhor sozinho que juntinho de você Sem o teu amor, sem o teu amor Sei que vou sofrer, sei que vou sofrer É melhor sozinho que juntinho de você Música Você de uns dias pra cá Tem mudado demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas Pra última hora Fale agora Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então Que eu sou seu Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que ele quer Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz Eu peço não deixe acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Eu sei que o amor é igual Com o tempo que voa Se não lhe deu bastante Meu bem Me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então Que eu sou seu Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que ele quer O ser de uns dias pra cá Tem mudado demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas me evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz o outro agora Eu já não quero surpresas Pra última hora Qual é agora? Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então Que eu sou seu Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que ele quer Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz Eu peço não deixe acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual Ao tempo que voa Se não me deu bastante Meu bem Me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então Que eu sou teu Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que ele quer Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então Que eu sou teu Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que ele quer Você está curtindo Evoniel e seus teclados ao vivo Neto do clube do Forro Obrega Tchau, tchau amor Eu vou embora Tchau, tchau amor Chegou a hora De me despedir E dizer adeus E beijar pela última vez Os lábios seriam Por favor Por favor Não chore Se não Vai me ver Chorar também Pois é muito triste Um adeus Para quem ama Alguém Digo eu Digo eu Que já não Vivo mal Sem ter você E amanhã Tão distante O que é Que vou fazer Tchau amor Até o dia Quando eu Aqui voltar Tchau amor Só meu amor Não há outro Em pegar Ao vivo Por favor Não chore E se não Vai me ver Chorar também Pois é muito triste Um adeus Para quem ama Alguém Digo eu Que já não Vivo mais Sem ter você E amanhã Tão distante O que é Que vou fazer Tchau amor Até o dia Quando eu Aqui voltar Tchau amor Meu amor Não há outro Entregar Você está curtindo Evangelo e seus teclados Direto do Corro Abrega, ao vivo Ela é americana, da América do Sul Ela é americana, da América do Sul Eu amo uma americana, ela é bacana, linda pra chuchu Quando eu estou na pior, ela está na melhor, ela me dá tudo Com ela não tem cara feia, tudo é limpeza, tudo está legal Com ela não tem dedo, nada de puro, ela é genial Gosta de uma maluquice, mas de caretice, ela tem ovo Gosto da americana, não me fale dela, eu lhe peço por favor Tô camado nela, vou me casar com ela Não tem deduração, vou fazer com ela uma transação Tô camado nela, vou me casar com ela Não tem deduração, vou fazer com ela uma transação Ela é americana, da América do Sul Ela é americana, da América do Sul Eu amo uma americana, ela é bacana, linda pra chuchu Quando eu estou na pior, ela está na melhor, ela me dá tudo Com ela não tem cara feia, tudo é limpeza, tudo está legal Com ela não tem dedo, nada de puro, ela é genial Gosta de uma maluquice, mas de caretice, ela tem ovo Gosto da americana, não me fale dela, eu lhe peço por favor Tô camado nela, vou me casar com ela Não tem deduração, vou fazer com ela uma transação Tô camado nela, vou me casar com ela Não tem deduração, vou fazer com ela uma transação Tô camada, vou me casar com ela